Aí eu trabalhava lá na roça, não sabe? Pra criar meus filhos, que eu fiquei viúva com 35 anos. Ficaram tudo pequenininho. É quatro que eu tenho. Sim, sim. E aí ela falava, Maria, vem pra cá, mulher, que dá pra sustentar seus filhos. Sai da roça. E aí eu vim sozinha. Olha! Aí eu até levei o nome de doida. Você é uma doida, deixa você vir tudo lá. Eles ficavam com quem lá? Ficaram dois com a minha mãe, dois com o seio do meu marido. É, os quatro, né? Ficaram tudo na família. E você veio pra cá? Aí eu vim pra cá, enfrentei casa de família, uma japonesa, lá no Barro do Limão. Vocês conhecem? Conheço, conheço. Ficaram no apartamento, ainda lembro da rua, Rua Roque de Moraes. Sim, conheço a rua. É, né? Conheço a rua. E faz muitos anos, né? Mas eu não esqueci ainda. E você trabalhou, quando você chegou em São Paulo, você trabalhou com o quê? É, quatro anos com a japonesa, de casa de família. Casa de família. Era ruim, a japonesa? Eu cheguei lá, ela tava de fralda, eu que cuidava. Ah, filha. Olha, japonesa. Nossa. Aí meus filhos foram crescendo, eu fui trazendo. Aí veio a primeira vez, mãe falava assim, mulher, você não vai sustentar esses filhos. E aqui não, tudo aqui não. Voltaram tudo de novo. É, pra lá. Porque eu ganhava o dinheirinho e mandava pra lá, pra minha mãe. Pra partir do meu marido, né? Ficaram com eles. Aí foi crescendo, crescendo. Graças a Deus, quando eles vieram, aí já ficaram de uma vez. Os quatro, né? Já ficou pra cá mesmo. Foram crescendo, começaram a trabalhar há 13 anos. Os quatro fiquem, eu tenho um, eu só tenho um homem. E ele trabalhava de office boy. E as outras trabalhavam na Grastosa, na Lapa, numa firma. Com 13 anos entraram. Aí já começaram a me ajudar. Minha vida foi melhorando. E agora é verdade onde eu tô. Maravilhosa. Que história de vida, que superação. Que reviravolta, né? É, justamente. Aí minha filha mãe dele, não sabe? Quando ela tinha uns 12, 13 anos. Ela fazia as coca. Eu trabalhava de sacoleira, não sabe? Quando eu saí da casa do acelha, da empregada lá. Sacoleira pra sustentar ele. Eu trabalhava, morava de aluguel. E aí elas foram crescendo, foram me ajudando, né? E graças a Deus, nunca passou fome. Graças a Deus. Que bom, que bom. É isso. E agora a galera do Ceará, quando vê você no top dos top da galáxia. O que que fala o pessoal lá? Nossa, minha sobrinha, nossa. Quando nós tínhamos um milhão de seguidores, né amor? Minha sobrinha falou, ah, eu só vou voltar pra aquela danada lá, quando eles fizeram um milhão, que faltava pouquinho pra um milhão, né? Quando completou um milhão, ela ligou, oi tia, nossa, você vai ficar tudo alegre. Já vem pedir dinheiro emprestado, não é? Já pediram dinheiro emprestado? Já pediram uma grandinha já? Não, não. Mas vai pedir, calma. Vai pedir, vai pedir. Manda falar com o assessor, fala com o amor. Fala com o amor, o amor que decide. Já era. Tchau, tchau, tchau.